Aí eu não acredito, eu só acredito aqui, porque o trato é ela mais na sexta. Então, se eu for linda, aí eu ligo para ela, eu digo para ela, eu não acredito lá, ela não acredita, eu não posso acreditar, só que não acredito lá. E o seu grato foi uma coisa, eu não me posso, eu não acredito lá, eu não acredito lá. Aí eu não acredito, porque ela vai ter que ter uma dor assim, mas quando eu cheguei lá, ela vai acreditar ali. Eu quer, eu já acredito, quando eu vou, eu não deixo aqui nós, mas eu já vi que eu não admiro também. Porque eu ajudo que eu não gostanço de dar uma da Baronisse salvo. Eu já Platformo. E o acessor, quando se exact Zahl ск points, não dá aqui. Não importa se eu vou, eu já deixou de equity. Eu já estou mesmo, você já virou de linha... E quando o pai, a gente tem que fazer isso, o pai vai olhar, né, porque ela tinha feito o Deus, porque ela era o homem, ele estava ali, ele estava ali, ele estava ali, porque aqui vai, eu gosto de fazer isso, não tem medo, mas tem que fazer isso, não tem medo, mas tem que fazer isso, não tem medo, mas tem que fazer isso ali. E quando o pai, 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 o pai Obrigado.